A sua calça jeans está muito apertada no costo e você não sabe como resolver? Venha para esse vídeo no passo a passo. Pra você que não tem máquina de costura, você mesmo pode fazer em casa, usando linha, agulha e tesoura e um pouquinho de paciência. O passo a passo está muito fácil, não vou cortar o vídeo, vou estar explicando aqui pra você. Olha, eu utilizei um pedaço de tecido, tá? Próximo da calça que eu tinha e com a minha linha e agulha eu vou fazendo alguns pontos nessa medida de tecido. Tem que ser um tecido com elastano, tá? Esse jeans, ele tem um pouquinho, eu cortei um comprimento de 7 cm e 1 cm de largura. Que eu dobrei e aí eu estou costurando pra vocês. Acelerei um pouquinho, somente o vídeo, tá? E você faz o ponto que você sabe costurar. Eu tô fazendo esse aqui, que é rapidinho, ó. Vai, costura, passa a linha por cima da agulha, parece ponto de overlock. Eu gosto bastante trabalhar quando costura a mão com esse ponto. Então, eu vou fazendo aqui, ó, vocês podem ver que não é algo que demore muito, que você precisa saber muito de costura. É uma costura super tranquila de fazer. Vai costurando com calma, você vai ver que vale a pena o resultado dessa dica. Agora, eu vou pegar aqui a minha joaninha, pra mim virar o jeans. Aqui eu vou passar um pouquinho de trabalho, porque é um tecido pequeno e dele acabou emperrando um pouquinho pra virar, mas a gente não desiste. A gente vai continuando, puxando, puxando, puxando. Tem que ter paciência. Quem costura tem que ter paciência, porque às vezes não dá certo na hora do vídeo e eu não vou cortar. Faz parte, né? E vou puxando de um lado e do outro e apertando o tecido e não tem jeito de sair. E puxo com a unha e não quero quebrar a minha unha. Vai, mora, eu vou conseguir, gente. Vamos lá. Paciência. Consegui, graças a Deus. Deu certo. Então, vamos lá. Tirei ali a minha joaninha, vou cortar o excesso. A gente faz um pouquinho de bagunça, né? Normal. Cortei aqui essa parte desfiada, peguei a minha calça e vou costurar aonde? Ali naquela parte onde é colocado o botão. Ali é onde a gente passa o botão por dentro, né? Com linha e agulha mesmo, vou fazendo alguns pontos aqui no cos, tá? Que é onde eu quero costurar. Vou fazendo pontos, não precisa fazer retinho, perfeito. Faz aleatórios, ele firmando o tecido é o que tá valendo. E às vezes, na hora da pressa, você quer usar aquela calça? Olha, eu acredito que eu, aqui rapidinho com o meu vídeo, em torno de menos de, acho que uns oito minutos, você consegue fazer isso, tá? Então, prova a calça antes e bora fazer. Se caso você não tiver, assim, um tecido em casa, você pode usar elástico ou até mesmo uma chuquinha. Que ela tem um elástico, né? Por dentro, você consegue resolver esse problema. Eu tenho alguns vídeos no meu canal, mas daí você precisa utilizar máquina de costura. E tem um outro vídeo que você não precisa, pode costurar a mão também. Só que essa dica aqui, eu achei ela mais simples pra você que não tenha prática, né? Você mesmo pode fazer, sem nenhuma prática em casa, não precisa sair, pagar a costureira. Faz em casa e não deixa de usar aquela calça que você ama. Que a gente, mulher, sabe, né? Que às vezes a gente cria uma barriguinha. Então, olha como isso ficou muito bom. Da cor da calça, nem parece que eu coloquei essa extensão. Por isso, é importante você usar um tom parecido, tá? Pra não ficar muita diferença. Usa sem, com extensor. Olha só, ficou bom demais, gente. Então, aqui, ó. Ela tá bem apertada, tá? Aqui, ó. Ela não fecha. Se eu fechar aqui, ela vai machucar a minha barriga. Então, aqui, olha, eu tinha um retalho. Que eu guardo bastante. O que que eu fiz? Que nem eu passei no passo a passo, né? Costurei ele toda a mão. Pra você que não tem máquina de costura. Ó. Ó, ele aumenta alguns centímetros aqui, né? Ó, ele fecharia aqui. Só que como o cinto que tá apertado, eu não gosto de calça apertando a minha barriga. Eu achei essa opção pra quem não sabe costurar. Faz a mão. É bem rapidinho. Eu fiz o passo a passo sem corte, pra vocês verem. Tento usar o tecido mais próximo. Costurei. E, ó. O zíper, né? Não tem como tampar. Eu já recebi alguns comentários em outros vídeos que eu fiz, né? Que como eu vou abrir aqui o meu cos, eu não tenho como manter o zíper totalmente fechado. Então, o que que é aconselhável? Pra você não usar uma blusinha curta aparecendo. Usa uma blusinha comprida que tampe, pelo menos naquela calça que você não consegue mostrar porque tá apertada, tá? Então, assim, ó. Eu aconselho. Fez essa extensão aqui pra fechar a calça, usa uma blusinha comprida pra tampar, tá? Porque eu não vou deixar de usar uma calça que eu gosto bastante. Então, eu trouxe essa dica que eu acho que é uma dica muito simples, muito rápida e que com certeza vai ajudar. Porque todo mundo tem calçadinhos, não é? E às vezes a gente dá uma engordadinha na barriga, não vai deixar de usar uma calça. Vem e faz essa ideia. Ah, emagreci. Tem problema. Olha só. Colocou pra dentro. Vou respirar fundo aqui. Voltou. Uma calça normal. Tá? Então, emagreceu. Ah, perdi aquele esquilinho na barriga. Deu boa. Vou poder usar minha calça. Engordou. Usa a extensão. É muito prático, muito rápido. Você não precisa saber costurar, ter uma máquina de costura. Você mesmo pode fazer em casa em alguns minutos. Espero que vocês tenham gostado dessa super dica. Até o próximo vídeo. Faz essa dica e depois deixa no comentário se você achou fácil. Beijo.